Vamos de mais músicas? Escolhe um agora do teu repertório que eu quero que o Fabiano também mostre o cartão postal de Campina Grande essa vai ser a nossa última canção prepara um aí arretada pra gente terminar esse programa essa programação especial da TV Borborema dessa quarta-feira de aniversário de Campina Grande Sócrates Gonçalves Mas o lindo pra mim é céu cinzento com o clarão entoando seu refrão prenúncio que vem trazendo alento das chegadas da chuva no sertão ver a terra rachada amulacendo a terra antes pobre enriquecendo o milho pro céu apontando o beijão pelo chão e a mão e depois pela safra que alegria ver o povo todinho no vulcão esquecendo das mágoas sem nudo Bela Campina pegando fogo na pisada do maracatu Bela Campina pegando fogo na pisada do maracatu